Como já dizia o ditado né bem, em briga de marido e mulher não se mete a colher, olha lá, tô esperando o casalzinho brigar e agora bem eu vou te chegar de fininho e... Tei! Oi Platinho, tei! Morreu igual a bosta? Platinho, perdeu o seu loot bem, o que é que você tem de loot aqui pra gente nós? É tudo, olha só aí, use SMG, meu amigo Jocana Brava, muito obrigado pelo loot, olha capacete de ferro, galera já comecei o servidorzinho aqui, muito bom né bem Bom galera, como eu falei pra vocês, acabando de iniciar um servidorzinho fúria aqui, oi Platinho, tei! Tei! Olha isso em câmera lenta, tropa, que coisa mais esquisita bem, parece um sequelo, coitado Platinho Vai Platinho, agora você abre a porta e você vai perder a base, abre, mira na cabeça, abriu, tei, errei, calma Platinho, abre de novo, tei, morreu igual a bosta, aqui no peito alfa bem Olha em câmera lenta, parece que dá tchau né tropa, olha lá, dando tchau bem, mas ele não tá dando tchau pro alfa tropa, ele tá dando tchau pra base dele bem, tá dando tchau pro loot que ele já era Platinho, abamba Eu sei galera, você deve ter pensado, nossa ó, você acabou com o Platinho e ele te deu tchau bem, mas não tropa, ele deu tchau pro loot dele, que ele já sabia bem Meu Deus, é o alfa chegou na minha base e já era bem, o alfa chegou, a base evaporou, não é isso Platinho? Então é isso bem, tchau obrigado Platinho Muito obrigado pelo loot viu, ó, tem um outro Platinho farmando ali tropa, eu já vou tentar pegar ele também, olha lá, querendo farmar Eita Platinho, você tá farmando bem, escravo de Jó, farmava pro caixão do alfa, oi, tem, morreu com a bosta Oi Platinho, você tá bom bem, já perdeu o seu loot hoje Platinho, você farmou pro alfa Platinho, hein, escravo de Jó Platinho, eu matarei no machadinho tropa, que é pra ensinar ele como é que se farma né bem, porque ele tava farmando, então tem que matar no machado Ai ficou, oxi, ficou careca tropa, depois que morreu ele ficou careca, vocês viram? Tinha cabelo do nada e ficou careca bem, não dá pra entender né Bom, tem uma outra base ali também, depois eu vou dar uma olhadinha nela tropa, mas vamos, opa, olha o Platinho voltando Quer ir fazer a sala de cartão, Platinho, mas não vai mesmo, pei, pei, morreu com a bosta, olha isso Meu amigo, só fica só a alma tropa, o corpo do Platinho ele vai embora, fica só a alma dele ali flutuando né bem Bom, eu vou fazer a sala de cartão rapidinho, já que esse Platinho veio aqui, então com certeza tem loot aqui né tropa, pra poder fazer né A sala de cartão pra poder fazer, iniciar um servidor, galera, hoje em dia é meio complicado né bem, porque é muito Platinho tropa Principalmente servidor fúria né, que tá todo mundo querendo jogar, aí ó, cartãozinho roxo, boa Platinho E início do servidor já conseguindo cartãozinho roxo galera, é muito bom man Hoje em dia tá valendo mais a pena jogar servidorzinhos fúria né tropa, principalmente servidor fúria continente né, do mapa continente Qual o melhorzinho que tem né galera, que tá lotado sempre né, graças a Deus né tropa, finalmente o last agora tá se aprimorando né tropa Tá arrumando os problemas que tinha aí, e tá ficando um joguinho bom né tropa Chegando aqui na minha base já galera, eu vou guardar esse lootzinho, eu tinha deixado o loot já queimando aqui de sufuro tá tropa Tinha farmado bastante, é, fiz esse jarvãozinho aqui, só que depois eu vou fazer a base principal tá bom É, aí ó, já tinha deixado se não me engano 12k de sufuro queimando, já queimou tudo bem, deixei só 2k em cada fúria rapidinho galera Então já queimou tudo ó, deu mais 12k aqui, meu Deus do céu Ah, esse aqui eu tinha colocado carvão, nem tinha visto Não, mas tinha sufuro, por que eu coloquei carvão pra queimar, não entendi tropa Bom galera, agora a estratégia que eu tô usando galera, como o servidorzinho fúria é muito rápido galera Porque aqui você consegue as coisas muito falas né tropa, por exemplo, uma pedra de sufuro, você consegue 600 sufuros Opa, deu uma lagada ali hein, você consegue 600 sufuros né tropa Então, ó o platinho dormindo, aí platinho, vamos acordar bem Coitado, aí você vai acordar na praia né tropa É, eu tô farmando rua aqui galera, mas não é pra subir leve nem pegar peça não tá Eu tô subindo, é, eu tô farmando rua pra poder pegar aquelas senhas tá Que é essa senha que eu acabei de pegar aqui agora Eu vou aqui na bio resort rapidinho tropa, pra poder ver, é, qual que é as senhas que tá faltando pra mim tá Que eu tava farmando rua antes já no começo, pra subir leve fazer o planador E aí eu peguei bastante senha tropa, só que eu não sei quantas que faltam ainda, tá bom Então eu vou vir aqui na bio e depois eu vou lá na nuclear e vou ver quantas senhas que faltam tropa E eu vou fazer essas duas salas de cartão, é, de senha E aí as outras duas, ó, pra mim aqui na bio falta a senha 1, a 4 e a 5 Então é isso, vamos farmar rua de novo e vamos conseguir a senha 1, 4 e 5 que tá faltando E agora vamos dar uma olhadinha também aqui na nuclear né tropa Pra ver qual que tá faltando também, ó, aqui tá faltando a 1 e a 6 né Na bio tá faltando a 1, a 2 e a 5 E aqui na nuclear tá faltando a 1 e a 5, a 1 e a 6 né Ó a platinha chegando aqui ó Pula gazela, pula gazela Ó, tá usando a abelhinha Oi abelhinha, cê voou com chumbo bem, feio, morreu igual bosta Feio, morreu igual bosta Ó o outro chegando ali ó, ó o Zé Costinha Eita Zé Costinha, cê vai ganhar uma surpresinha dessa vez bem Porque quem tá aqui é o Alfa Platina Oi pra gente não, feio Oxi, duas gente não, ó, tomou 10 10? Pô né, e aí o cara me dá um tiro e morre tropa Já era bem É, mas mesmo assim consegui levar os dois ainda né Zé Costinha safada acabou se lascando né bem Achou que ia pegar o Alfa Costinha, Platina? Não bem Bate de frente Platina, porque você vai cair de qualquer jeito Platina, você pode ser gigante que você vai cair bem Que o Alfa agora tá jogando focado Porque tá valendo a pena jogar leste bem O leste tá conseguindo aprimorar as habilidades né bem Tá conseguindo arrumar esses books chatos né tropa E como eu falei pra vocês galera Tô começando agora a me animar de novo a jogar leste Por quê tropa? Porque eu tô conseguindo arrumar estratégias Pra poder jogar contra quem tem talento né tropa Então tô conseguindo jogar contra quem tem talento Mesmo eu sem talento nenhum né Na verdade eu tenho um talento que é aquele de facão né tropa No começo do servidor ali Que você começa a upar É a Tramontina né tropa Que você trocar PVPzinho no comecinho É um talento meio inútil né tropa Não precisa de upar aquele ali Porque é um talento praticamente inútil né Mas ele acaba jogando bastante né No comecinho O problema é que agora que você entra no servidor Dá 5 segundos Todo mundo já tem 12 meu sabe Então não compensa upar mais esse talento não Tá bom No caso aí eu upei antes de Essa conta aqui é um pouco mais antiga né tropa Eu upei ela antes de mudar Esse negócio aí Dos talentos tá Antes de mudar Antes de aparecer na verdade Já tinha mudado os talentos Só que não tinha aparecido aí Nesse negócio aí Da 12 travada Tá bom Que isso tropa V4X Galera A primeira vez que eu faço Sala de senha E vem 4X e Rocket assim tropa Caraca galera Pô como eu falei pra vocês né Eu tava farmando rua tropa E peguei a essência que tava faltando E eu já vim aqui na bio Na nuclear Depois vim aqui na bio agora Pra poder fazer a sala de cartões tá No comecinho é bom você fazer galera Você pega SMG Quer dizer Você pega fans Pega Uzi Na verdade a Uzi Você pega até na sala verde né tropa Só que você pega Uzi Pega Rocket de alta né galera Que é uma coisa importante Já as outras duas Sais de cartão galera De senha quer dizer Que é a mais avançada né Que tem uma ali pra frente E tem a nuclear O outro lado da frente também A senha De cartão A senha Sala de senha 2 Aquelas lá não compensam Você fazer no primeiro tá tropa Se você puder Só se você ver Que tem alguém fazendo A sala também Querendo fazer a sala De cartão de senha Se não tiver ninguém Tropa Você vê que ninguém Tá farmando rua Pra pegar aquela senha Deixa a senha Pra você pegar Deixa essas outras salas Duas avançadas Pra você pegar Depois que virar Trade Zone tá tropa Que daí você já consegue Pegar Rocket Bazuca C4 Roupa de Sil Roupa de Energia Roupa de Energia não Roupa de Roupa de Titânio né tropa Roupa de Energia Agora você consegue pegar Até as formas né Matando aqueles bichos lá Só como eu falei pra vocês Mostrei pra vocês Acho que no vídeo passado Aí né Acabei encontrando A baseinha grandinha Aqui galera Os partidos parece Que tá um off agora Que estavam aqui Farmando antes Eu fui na base Fazer as bombas Só que quando eu voltei Agora tava off Beleza Mas se eu tivesse Raidado pelas portas Galera Eu teria ganhado mais hein Eu só não raidei pelas portas Porque eu imaginei Que nas portas Taria de ferro Mas aqui eu vou gastar Mais bombas Que se tivesse ido Pelas portas Tropa Porque é a parede dupla né Eu pensei Ah se tiver duas portas De ferro lá dentro Eu vou acabar Tomando prejuízo Então eu vou raidar pelo teto Porque como é uma base Para de dupla Geralmente o teto Tem poucos tetos né Tropa Por mais que seja Teto duplo A galera ainda assim Deixa o teto pouco Vamos ir na bomba Aqui de proposta Pra voltar na base Já pegar mais bomba Eu vi uma estratégia Também que o Platina Falou Alpha Coloca espinho na base Alpha Só que a minha base É a base bunker Que eu gosto de usar né Tropa E aí a base bunker Galera Não tem como você Colocar lá no bunker Colocar um espinho Tá Porque tem a cama Ou seja Se você colocar o espinho Em cima da cama Platinose Já nasce morrendo né Bem Vou colocar mais dez aqui Boa Caraca Tem mais um teto ainda Ah não Aqui já é o loot Aqui já é o loot Da base Olha lá Falei pra vocês Tem três tetos na base E os tetos Ó tem três Caramba Três ou quatro camas Três camas Esses Esses negócios De colocar a cama aqui Platina Dá ban Toma cuidado Platino O negócio de colocar o gabinete Lá embaixo da bunker Também dá ban É só tomar cuidado É só alguém reportar Alguém ficar reportando Qualquer coisa Mesmo se você não fizer bug Não fizer nada Qualquer coisa Você ainda acaba tomando ban É só alguém ficar reportando Mas eu vou Eu vou conversar com a empresa Sobre esses negócios De tomar ban Essas coisas aí Pra dar uma resolvida Nesses problemas Porque esse negócio De dar ban Por bug É meio complicado O que tem O bug na verdade Não dá ban O que dá ban É a pessoa forçar o bug No caso O bug não existe A pessoa fazer ele acontecer Aí nesse caso Não é um problema Da empresa Por que? Porque o bug Ele não existe A gente que faz o bug A gente força o bug A acontecer O bug em si Não existe Então como é que a empresa Vai arrumar um bug Que não existe O bug ele acontece Porque a gente força O bug Então esse tipo de bug Sim galera Esse daí Dá ban Sim Tá bom Bom galera Já levei o loot Todo pra base Porque se eu vir aqui Não tem loot nenhum Na verdade Na base Ah tem um baúzinho Que eu não tinha olhado ainda Ah tem uma use Uma 12 E o cartão azul É só também Foi prejuízo demais Viu galera Muito prejuízo Vocês vão ver que eu vi Eles de cavalo Andando por aí Tropa E farmando bastante Eu achei que eles ia ter Bastante loot de cartão Aqui Pode ter loot Escovido por aí também E aí Quebrei a fundação agora Bom galera Vou levar esse loot pra base Depois eu volto Só pra whipar ela Vou ficar dando bobeira Aqui não Porque se não Já já aparece alguém Aqui né Vou colocar a bikezinha Aqui bem Sai empinado aqui Platinovski Lembrando galera Que o vídeo de ontem Tá aqui na descrição Do vídeo tá Se você não assistiu Corre lá assistir bem Bom voltei aqui Pra whipar a base Platinovski Lembrando galera O Alpha também Tá lá na Costa TV Tá tropa Segue o Alpha Lá na Costa TV O link também Tá aqui na descrição Do vídeo Platinovski Lembrando Que cada um de vocês Que seguirem o Alpha Lá na Costa TV Eu vou ganhar um moneyzinho Tá bom Platinovski Então ajuda o Alpha bem Corre lá E segue o Alpha Na Costa TV também Platinovski Galera Eu tô pra postar Vídeo já de Evo Pra vocês também Tá tropa Esse servidor aqui Eu comecei mais Pra poder ganhar tempo Enquanto eu gravo Vídeo de Evo Pra vocês Tá bom No caso do Evo Eu não vou gravar Qualquer tipo de vídeo Tá galera Eu vou fazer vídeos Profissionais pra vocês Vídeos legais Vídeos bons mesmo Que dá ânimo de assistir Tá bom Tô aqui dentro da base De um Platinovski Consegui dar um Going Deep nele Eu vim aqui pra olhar A base na verdade Pra poder raidar E aí consegui dar um Going Deep nele Tem mais de uns Dois ou dez Cards de sufuro aqui já Tava aqui nas forças Tinha três forças Aqui atrás E essas duas da frente Aí eu quebrei Essas outras de trás Aqui tudo Vou deixar o loot sumir Vou esperar que ele abre A porta aqui É parede dupla também Então tá cheio de porta Vou esperar ele abrir E conforme ele vai abrindo A base A gente vai entrando pra dentro Tava mandando mensagem Pra mim já no privado Me xingando Aí eu pensei Deixa que ele abre a porta Eu enganei O Platinovski Oi Ben Eu falei pra ele Não Platinovski Abre a porta aqui Eu só quero salvar Minha doze Ei Ei Morrigou a bosta Falei pra ele Não Platinovski Abre a porta Eu vou embora Eu não vou pegar seu loot Não Eu juro pra você Que eu vou deixar Meu loot aqui no chão Tá bom Só abre a porta Deixa eu sair Só que aí o Platinovski Começou a me xingar E aí começou a xingar O Alpha Já sabe né Platinovski Já vai tomar o famoso Agora eu vou esperar Que ele abra a porta aqui Agora ele tá mandando mensagem No privado Ligando Vou mostrar pra vocês Que ele tava xingando De palavrão Que não pode mostrar né Tropa Mas enfim galera Ele tava xingando aqui né E eu falei pra ele Não Platinovski Foi mal Eu quebrei as forjas Antes de você falar comigo né Mas na verdade Eu tava só esperando Ele abrir a porta né Tropa Agora essa outra aqui Provavelmente não vai abrir Eu vou deixar Vou esperar aqui um pouco Esse loot sumir Tropa E vou esperar né Se ele abrir a porta aqui Do onde tá o gabinete Aí o raio do gabinete né Tropa Tem bomba travada Mas se ele não abrir Infelizmente não tem o que fazer né Tropa Ó Chegou o Platinovski Chegou Oxi Platinovski do nada Ficou invisível Tropa Meu amigo João Canabrava Bom galera Mas é isso tá O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu